Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h54 da manhã do dia 19 de 10 de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo sempre ajuda a entender o que se passa ali no canal, eu começo com um disclaimer, o que eu vou falar aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento da forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem negativo do portfólio, reforço a inexistência de racional para esse desespero todo, está o volume bom, acontecimentos, a gente teve um aumento da posição de Multilaser, de Multi na verdade, em 38% nos 2,05, a gente tem aí mira em vários outros ativos que estão começando a chegar em presos ali bem positivos para maior aumento de posição, então hoje se continuar o massacre deve ser mais uma raquetada de dinheiro jogado no mercado, está a Eternit pedindo fim da recuperação judicial, fim da recuperação judicial essa, que foi um processo, na minha visão oportunista da empresa, como comentado na análise que está no canal, está os Estados Unidos suspendendo parte das ações à Venezuela, autorizando transações no setor de petróleo, ainda com pouca informação sobre isso, mas liberando ali oferta, está já afetando o preço da comod, comentado no canal, especialmente ali no vídeo que eu falo da segurança que eu tenho na tese de Caso Bahia, como um fator que não deveria liberar, deixar com que o preço do petróleo ficasse elevado por tanto tempo, então realmente é uma parte ali que a gente vê e indo na direção que foi comentado, não é algo que me preocupa estruturalmente falando. A Vale, afirmando, ainda não ter sido notificada, do aparente pedido de indenização de R$100 bilhões, R$100 bilhões, está ainda pouca informação, mas algo para observar, especialmente para quem está comprado em Vale. A Copel, com programa de demissão voluntário, com adesão de 1.437 funcionários, custo estimado ali de R$610 milhões, algo que deve afetar ali a operação, especialmente em redução de custo operacional, o governo adiantando R$100 milhões para lidar com a seca na região norte, parece não ser muito dinheiro, mas um foco positivo ali nas dragagens, permitindo navegação, que deve justamente tirar esse afunilamento ali da capacidade, tanto de recebimento de matéria-prima, quanto de escoamento dos produtos feitos ali na Zona Franca de Manaus. Aqui é justamente a parte que afeta mais diretamente ativos com o capital aberto na bolsa, está XP, encerrando Xstage, está a plataforma de negociação de cripto, vejo como bem positivo, não tem que ter contato nenhum com esse tipo de besteira, criptomoeda não é investimento, então assim, para mim, quanto mais longe tiver daquilo ali, melhor, especialmente depois do peso que ficou aí com o FTX, sendo Bankman Freed e por aí vai, sob pressão, o governo fala em estar estudando o fim da isenção do imposto de importação abaixo dos US$50, insustentabilidade comentada aqui várias vezes, aquilo ali não tem como se manter ad eterno, então a gente deve eventualmente ver medidas mais sérias sendo tomadas com a pressão do lobby do varejo e com simplesmente a incapacidade, a falta de lógica em apoiar emprego fora do país e deixar os daqui de dentro ficarem mais complicados de manter. A IRB recebendo nova denúncia de fraude, envolvendo os boatos ali sobre a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, que foi lá de 2020 isso daqui. De qualquer forma, mais um pepino aí para a operação, que não teve aprovação da filha do Barsi para o conselho de administração. Acho que essa notícia, a segunda notícia, acho que é mais positiva para a empresa do que negativa. Campos Neto, desfazendo a mentira inventada no mercado financeiro sobre o ritmo de queda de juros. Uma semana, duas semanas atrás, foi falado que ouviram ele dizer que o juros tinha mais chance de reduzir a redução do que aumentar a redução, confirmando que não tem maior propensão para a redução do ritmo. É mais uma balela inventada no mercado para tentar justamente botar o terror nos participantes. Vendas no varejo caindo bem menos do que o esperado. O varejo restrito está 3,9% acima do pré-pandemia. O ampliado, o varejo ampliado, está 1,6% acima do pré-pandemia. A precificação dos ativos vinculados ao varejo está completamente descasada da realidade. É só olhar esse dado e ver a precificação dos ativos versus o pré-pandemia que você vê que isso daqui está completamente descasado. Está Israel anunciando zona humanitária em Gaza, um passo na direção de arrefecimento do conflito, o Egito liberando a entrada de alguns auxílios humanitários. Isso ontem para o final do dia foi fechado. Então mais um ponto também na direção de arrefecimento, especialmente com efeito para a população civil. E um míssel atingindo o hospital e gerando maior turbulência na capacidade de negociação de qualquer tipo de andamento para arrefecer o conflito. Então a gente está acompanhando e por enquanto reforço, tirando a parte humanitária e por aí vai, a parte de investimentos. Não vejo aquilo ali causando nenhum efeito até o momento que possa ser negativo, médio e longo prazo para os ativos do portfólio ou para economias em geral, uma vez que os efeitos que a gente vê sendo causados em preço de petróleo, por exemplo, é muito mais da impressão e do chute, da previsão de futuro sem bola de cristal dos que estão envolvidos tentando fazer movimentos durante esse período sem muita clareza do que propriamente é algo da economia real que afete a economia como um todo e por conseguinte tese de investimento no futuro. A Lillian, com o primeiro carro voador, entre aspas, a venda nos Estados Unidos, é um setor que a gente acompanha especialmente pelo vínculo que a Embraer tem com o lançamento da IVE de também avançar mais forte nesse setor. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, tudo especialmente a MRV pela queda sem qualquer sentido. Foi explicado num short, num reel, a questão de que a queima de caixa está indo na direção que a gente tinha comentado no trimestre passado de redução de queima de caixa e os ativos vinculados ao varejo também, especialmente. Eu sinto o cheiro da insustentabilidade, da isenção tributária de importação abaixo de 50 dólares, acertando o governo como uma pá na nuca. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e jogo que segue aí. Valeu galera, beijão!